Vamos encerrar os vistos de simpatizantes do Hamas, retirá-los de campos universitários, cidades e do país, se estiver bem para você. É, meu amigo, se fosse o presidente Donald Trump, hein? Chefe da diplomacia dos Estados Unidos no Brasil, tensões com Lula aumenta. E só para botar uma pitadinha de sol nessa salada, ele é judeu. Então, imediatamente, o governo americano envia ao Brasil o chefe da diplomacia americana, que é judeu, para falar com Lula. Então você sabe que as tensões aumentam. Você viu o presidente Donald Trump dizendo, se ele for presidente, aqueles simpatizantes a Hamas já não terão mais vistos para vir aos Estados Unidos. E o Lula terá visto para ir para os Estados Unidos? E os petistas poderão vir aos Estados Unidos? Interessante, né? E aqui nós vemos também, por exemplo, o que foi falado aqui agora nos Estados Unidos. Olha só isso aqui, para você entender como é que o negócio, o bicho, está pegando. Olha só, vamos lá. O repórter perguntou aqui. Pera, pera, pera. Mas é claro, o secretário está a caminho de Brasília. O secretário caminho de Brasília foi o secretário que já está em Brasília e vai conversar com o Barba amanhã. Tenho certeza de que você viu os comentários. Vamos lá. Mas é claro, o secretário está a caminho de Brasília. Tenho certeza de que você viu os comentários de Lula, do presidente Lula, na Etiópia, no último fim de semana. Israel chateado com comparação entre o que está ocorrendo lá e o Holocausto. Algum comentário sobre as palavras de Lula? Secretário abordará essa questão com ele a tempo? Então, obviamente, discordamos desses comentários. Fomos claros, não acreditamos que tenha ocorrido genocídio em Gaza. Queremos ver o conflito terminado o mais rápido possível. Queremos ver o aumento da assistência humanitária para os civis inocentes em Gaza. Mas não concordamos com esses comentários. Então, os Estados Unidos já falam que não concordam com os comentários de Lula. E agora o diplomata americano, o responsável secretário, está no Brasil para puxar a orelha do Lula. E vamos ver se isso vai se identificar. Vamos ver se Lula vai dobrar a aposta. Porque Lula ontem dobrou a aposta. Eles foram para a ONU e agora o Brasil se torna o inimigo número um de Israel. Ou seja, o Brasil se coloca como inimigo de Israel. Estados Unidos vetam três resoluções de cessar fogo entre Israel e Gaza. Então, o Lula agora está na ONU indo contra Israel. O Lula agora, como eu falei para você, coloca o Brasil como inimigo de Israel. E o grande problema disso aqui, pessoal, é que você pode falar assim, mas Fábio, Israel é um país pequeno. Sim, Israel é um país pequeno, ainda que tenha alguns bilhões de investimentos no Brasil. E certamente sanções entre Israel e Brasil causaria problemas para muitas pessoas, para muitos brasileiros. O problema é que Israel tem um grande irmão. Os Estados Unidos têm uma aliança com o Brasil muito grande. Mas a aliança com Israel, pela questão da geopolítica, ela é muito mais importante. Então, se o Brasil realmente for para cima de Israel e esse negócio quebrar mesmo a relação, pode acontecer que os Estados Unidos tenham também que se envolver nesse pleito. E isso é problemático. Agora, a pergunta verdadeira é, isso é um problema ou é exatamente o que o Lula quer que aconteça? É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos ver essa matéria aqui do Grobo. Do Grobo, né? O pessoal, para não dizer que a gente fica lendo só matéria de direita, né? Estou lendo aí 360, só lê matéria de esquerda e tem gente que a gente só lê matéria de direita. Desculpa, que eu estou um pouquinho de desfriado, pessoal. Vamos lá. Brasil recebe chefe da diplomacia dos Estados Unidos pela primeira vez em meio à crise entre Lula e Israel. A grande mídia já começa a dizer que há uma crise. A grande mídia já diz abertamente que há uma crise entre Lula e Israel. Vamos entender. O povo brasileiro, 83% da população, é contra as falas de Lula. Somos contra esse cachaceiro que está destruindo a nossa democracia. Está destruindo. Tem que ser impeachment. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, judeu. Pessoal, presta atenção. Não é uma coincidência. O secretário, ele poderia ter mandado o outro secretário de defesa, mas não. Mandou o Blinken, que é judeu. Chega nessa terça-feira no Brasil, em meio a uma crise diplomática com Israel, aliado de Washington. Após o presidente Luiz Inácio, bêbado da Silva, comparar a guerra em Gaza ao holocausto. Os esquerdistas de plantão, temos que entender o seguinte. A crítica do Lula ao conflito de Israel e Hamas são críticas protegidas pela liberdade de expressão. E, ainda que o discorde, nós temos que debater as críticas. Ah, eu acho que é desproporcional. Ah, eu acho isso. Isso tudo é discutível. Isso tudo é debatível. Isso é uma questão de liberdade de expressão. Agora, quando você diz que compara Gaza com holocausto, aí nós temos um problema. Primeiro, é crime tipificado, porque você está sendo antissemita. É um crime tipificado. É um crime, como se fosse um crime de racismo. Segundo, historicamente errado, errado. Não existe essa comparação, a não ser um idiota. Só que o Lula, quando era presidente no passado, já esteve presente no museu do holocausto. Então, o Lula não é um imbecil. Ele sabe que o que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com o que está acontecendo, ou o que aconteceu no holocausto. Então, por que ele faz essa comparação? A pergunta que nós temos é, o Lula, ele quer criar um país comunista no Brasil. Ele quer sair do bloco do Ocidente e ele quer entrar nesse bloco de Rússia, de China, a África do Sul, Irã e todo esse lixo. A Venezuela. É isso que Lula quer. A intenção de Lula é, um dia, conseguir colocar o Brasil nesse bloco do inferno. Você pode reparar, na guerra de Rússia e Ucrânia, Lula criticou a Ucrânia. Na guerra de Israel e Hamas, Lula ficou com o Hamas. O Brasil, o Lula, é o único líder do mundo ocidental que recebeu graças pelo Hamas. O grupo terrorista, ele agradece ao Lula. Mas são coisas assim que a gente só vê no Brasil. Os bandidos celebraram quando o Lula ganhou as eleições. Os bandidos agradecem o Lula. Então, isso é uma coisa que nós estamos vendo todos os dias. Então, isso não é um erro, é um método, é uma estratégia. O Lula, ele quer porque quer que o Brasil entre nesse bloco comunista. Não venha me dizer que ele não sabe a diferença quando ele já esteve. Eu sei que no Brasil nós temos aí, sei lá, 10, 20% da população que não sabe o que é um holocausto. Então, os analfabetos funcionais. Não é o cara que não teve oportunidade de estudar. Não, é o cara que estudou, mas a cabeça dele é uma cabeça totalmente manipulada. É uma massa de manobra. Então, essa pessoa, esses analfabetos funcionais, não sabem a diferença. Porque são analfabetos funcionais. Foram pessoas idiotizadas por um sistema. Então, nós temos aí uns 20% do Brasil que é assim. Não adianta. Eles não vão entender. Eles não têm capacidade. Por exemplo, o Monarca é um deles. O Monarca, eu sempre brigo aqui do exemplo do Monarca, mas eu acho que ele é um cara bom. Mas o que acontece? Ele agora, ele está apoiando o Lula. Ou seja, ele está dizendo que Lula está certo. E Lula não está certo. O Monarca não entende o que o Lula falou. O Monarca, ele acha que o que o Lula falou foi liberdade de expressão. E ele não compreende, nessa cabeça dele, que não existe liberdade de expressão para você cometer crimes tipificados. Cara, é um absurdo, mas é uma coisa que ele não entende. Então, ele passa a ser um desses. Não adianta. Ao invés do Monarca falar, olha cara, eu errei quando eu fiz esse tipo de coisa. E o Lula também errou? Não, ele quer dizer que ele não errou e Lula também não. Estão sendo injustiçados. Então, esse é o grande problema do Monarca, que ele entra em conspirações. Esse que eu sempre falo com vocês, cuidado nesses negócios de teoria, de conspirações. Vocês se perdem. Vocês se perdem. E logo começam a gostar do Putin, começam a gostar de coisas que não fazem o menor sentido, começam a acreditar em um monte de coisas banais que existem. Por quê? Porque tudo é um negócio de teoria de conspiração que vocês entram. Vamos lá. Blinken chegará a Brasília no final do dia, para o início de uma viagem que também o levará para a Argentina. Na capital federal, ele se arruinará na quarta-feira com barba. E a expectativa é que a conversa seja intensa. O secretário dos Estados Unidos também participará de uma reunião de ministro nas relações exteriores do G20, entre quarta e quinta-feira no Rio de Janeiro. No último domingo, o presidente Lula acusou Israel de cometer um genocídio contra a Palestina na faixa de Gaza e comparou a ofensiva israelense ao extermínio dos judeus pelos nazistas. Como eu falei para você, até a palavra genocídio, que é ridícula, porque foi uma palavra criada pelos próprios judeus para identificar o que aconteceu com os judeus, é ridícula. Mas está no debate da liberdade de expressão. Quando ele colocou o holocausto, é onde saiu tudo isso. E aí ele já saiu, já é crime, já é um crime de racismo, ele deveria chegar algemado no Brasil. É isso que deveria acontecer com o Lula. Mas o Brasil não tem lei. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu, quando Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula. Em resposta, Israel, que recebe apoio militar e diplomático dos Estados Unidos, declarou o presidente como persona non grata. Cara, isso é muito forte. O porta-voz do Departamento do Estado americano, Matthew Miller, declarou nesta terça-feira, os Estados Unidos discordam das críticas do mandatário brasileiro. Eu botei o vídeo para você em português. Estou fazendo aqui várias traduções para vocês em português. Vou botar de novo aqui para você ver. Ele está falando dessa fala aqui. Vamos lá. Se consigo botar aqui rapidinho para você ver de novo? Eu estou tentando traduzir todos os vídeos em inglês, pessoal. Estou tentando traduzir para você com a voz da pessoa. Olha, ele fala aqui. Vamos lá. Mas, é claro, o secretário está a caminho de Brasília. Tenho certeza de que você viu os comentários de Lula, do presidente Lula, na Etiópia, no último fim de semana. Israel chateado com comparação entre o que está ocorrendo lá e o Holocausto. Algum comentário sobre as palavras de Lula? O secretário abordará essa questão com ele a tempo? Então, obviamente, discordamos desses comentários. Fomos claros. Não acreditamos que tenha ocorrido genocídio em Gaza. Queremos ver o conflito terminado o mais rápido possível. Queremos ver o aumento da assistência humanitária para os civis inocentes em Gaza. Mas não concordamos com esses comentários. Aqui você vê o que ele fala. Interessante que a gente bota em português. Mas, cara, é aquela coisa. O Lula dobra a aposta. Os Estados Unidos agora estão falando com o Lula. O que vai acontecer? Os amigos do Lula, os mais próximos, estão dizendo que Lula não perderá a desculpa. Ontem, no nosso Senado, nós tivemos o Pacheco bem firme contra o Lula. Vai ser o nosso próximo vídeo agora. Vai terminar esse vídeo aqui. Vou começar outro vídeo, que vai ser outro vídeo curto também. Mas sobre o Senado brasileiro indo para cima do Lula. Até mesmo os mais amigos do Lula, o que representa o Lula, o chefe da quadrilha do PT no Senado, ele também foi contra as falas do Lula. Mesmo os outros que tentaram passar um pano, se você repara, todos eles em unanimidade discordaram com a colocação do Holocausto na fala do Lula. Somente aquele fanático lulista, ele ainda não entendeu isso, tá? Então, terminando aqui, assiste esse outro vídeo aqui, que ele é importantíssimo para você entender essa jogada, tá? Deus abençoe você, que tem um dia maravilhoso. Vejo você agora nesse próximo vídeo, falando sobre o Senado brasileiro. E também às três da tarde, às quinze horas, o nosso outro canal. Nós falamos sobre tudo isso, uma live mais ou menos de uma hora. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.